A Caixa Econômica Federal liberou na última terça-feira, dia 1º, as consultas ao valor do abono salarial, PIS e PASEP, ano base 2020, nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. O banco esclarece que neste primeiro momento as consultas no aplicativo do Caixa Tem estão sendo disponibilizadas para os trabalhadores nascidos entre janeiro e junho e também os trabalhadores dos municípios afetados pelas chuvas nos estados da Bahia e também de Minas Gerais. Para evitar certa lentidão no aplicativo, os demais trabalhadores podem consultar através do aplicativo Carteira Digital de Trabalho. Esse aplicativo está disponível em todas as plataformas e é gratuito, basta acessar. Os pagamentos estarão já disponíveis a partir do dia 8 de fevereiro. Tem direito ao abono salarial cerca de 23 milhões de trabalhadores. 22 milhões recebem o PIS e 1 milhão recebem o PASEP. O total pago é de R$ 21,82 bilhões. Os critérios para o recebimento do abono salarial é referente ao ano base 2020. Pode receber quem atender os seguintes critérios. Estar inscrito no programa PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhar para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social, o PIS, ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Ter recebido, em média, até dois salários mínimos de renumeração mensal no ano base, ou seja, 2020, além de ter exercido atividades renumeradas por pelo menos 30 dias no ano base.